E aí galera, beleza? Brana Luiz aqui, e bom galera, eu tô fazendo mais esse vídeo pro meu canal que é Brana Luiz e esse vídeo vai ser Fala em qualquer coisa, e eu tô com a minha prima aqui fazendo mais esses desafios então pode falar, Ju Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o desafio Fala em qualquer coisa e quem perder vai ganhar esse copão d'água então eu tô muito ansiosa então vamos começar Clique em gostei Tá galera vamos por um vídeo logo Nessa, cadeiro Sofá Pode demorar Ai meu Deus do céu Algo foda Casa, chuveiro Copo Chuveiro, copo, água Falou, perdeu Dá um passo pra trás Puxa Hum, sofá Almoçado Cadeira Niso Torneira Torneira, água Fala de novo, pai Tá bom, fingir que isso daqui é um Segundo, deixa, vai Perde de novo, vai Vou ir pra trás Hum, chão É, piso Topate 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 Eu só falei topate Tá, vai É, vai você É, carro Cadeira Mesa Sofá Amofado Júlia Breno Men Silva Costa Coluna Sofá Amofada Copo Jarro Pé Mão Unha Dedo Unha costita Eita, falei em duas palavras É, não sei Ninguém Ninguém É, pessoa Hum, pessoal Galera Oi Perdi Vai, vou ter que levar isso aqui na cabeça Nesse que eu corto Olha aqui, olha aqui, galera Eu quero ir pra derrubar, ó Vou derrubar só um pouquinho aqui no mês, então É, água E o Breno perdeu Então eu vou levar A gente já volta e eu vou arrumar pra gente colocar o celular aqui pra mostrar Porque aqui é muito pequeno Tá, gente Então Gente, eu volto Eu volto Eu volto aqui É, peraí Gente, o Breno vai levar o copão d'água No meu canal também vai ter esse desafio, gente Tá, agora já pode Peraí, peraí Então tá Um Dois Três Gente, eu não sei o que que o Breno foi fazer Pleno vídeo Ele foi Lá na casa dele Ó, lá dentro Da casa Mereço mesmo E deixa aqui sozinho Quando eu vou Quando eu ganhei E vou jogar a água Ele me deixa Fazer o que, né? Tô brincando Tá, gente Eu gosto dele Por amigo, tá, gente Eu gosto muito dele Porque ele é meu primo Tá, mas eu não fosse Voltei, galera Tá, três, dois, um Vai Mala, alguma coisa O cego tá bom Nem tá gelado Que bom Então, gente Isso foi O que eu quero ficar Mando o Breno Tô molhado Tô estopado Tchau Tchau, galera Valeu